Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Suplico a Deus fecundidade para esta experiência que aqui juntos estamos vivenciando de proclamar a palavra, congregados num coração só, ao redor de nossa mãe, amada mãe Maria, discípula exemplar, mãe que nos protege e nos acompanha no nosso caminho. Somos desafiados ao discernimento de escolher e viver segundo a lógica do Evangelho. Esta é uma lógica na contramão de tudo o que gera descompassos e prejuízos para a vida de cada pessoa e da sociedade. Tomo para partilhar e fecundar esta reflexão da Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje do Conselho Vaticano II, quando diz Quer ajude o mundo, quer dele receba ajuda, a Igreja tem em vista um único fim, a vinda do Reino de Deus e a salvação de todo o gênero humano. Na verdade, todo o bem que o povo de Deus, no tempo da sua peregrinação sobre a terra, pode prestar à família humana, deriva do fato de que a Igreja é o sacramento universal da salvação, manifestando e ao mesmo tempo realizando o mistério do amor de Deus para com os homens. Meu irmão, minha irmã, o verbo de Deus, Cristo Jesus, pelo qual tudo foi criado, fez-se carne, tornando-se homem perfeito para salvar todos os homens e recapitular em si todas as coisas. O Senhor é o fim da história humana, o ponto para onde convergem os destinos da história e da civilização, o centro da humanidade, a alegria de todos os corações e a plenitude das suas aspirações. É aquele a quem o Pai ressuscitou dos mortos, exaltou e colocou à sua direita, constituindo-o juiz dos vivos e dos mortos. E vivificados e unidos no seu Espírito, peregrinamos até a consumação da história humana, que corresponde plenamente ao seu desígnio de amor. Instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há no céu e na terra. O próprio Senhor o diz, eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Naquele tempo, quando Jesus e os discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Amado irmão, amada irmã, o mundo se rege por lógicas que tantas vezes, lamentavelmente, por isso pagamos um alto preço e temos grandes prejuízos na contramão da lógica do amor de Deus. Aplica-se isto em função, muitas vezes, de privilégios. Aplica-se aquilo em função de dar continuidade àquilo que é injusto e que ofende, fere frontalmente o bem comum, a verdade e o amor. Por isso, Senhor, estando com os discípulos ali na Galiléia, ensina-lhes qual é a nossa lógica. Uma lógica que nos desafia profundamente na nossa existência, mas é a lógica. É a única lógica porque Ele é o Senhor de nossa vida e é nele que aprendemos a lógica que nos dá a competência de conduzir a nossa vida na direção século. Ele diz, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia Ele ressuscitará. Os discípulos ficaram tristes porque pensavam ser esta lógica do ponto de vista humano um fracasso. Não, não é verdade. Quando Ele, o Senhor, morre no alto da cruz não é um fracasso. Pelo contrário, é o alicerce das nossas vitórias, da vitória definitiva da vida sobre a morte, do amor sobre todo o ódio. Por isso, o Senhor nos quer fazer aprender esta lógica. Porque aprendida, ela preside o caminho da nossa vida e não nos deixa perder o rumo. Assim exercitou com eles ao chegarem em Cafarnaum. Sim, porque os cobradores do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, Vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu que sim. E Jesus o ajuda a compreender que é preciso estar acima de certas lógicas humanas e abrir-se à lógica do amor de Deus. Por isso, o Senhor abre o diálogo. Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? A resposta de Pedro é óbvia, dos estranhos. E Jesus, no entanto, lhe diz, Logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Meu irmão, minha irmã, não tenhamos medo de nos oferecer segundo a lógica do Evangelho. Ao contrário, imitemos nosso Salvador e a vitória nos estará garantida, como reflete no tratado sobre a encarnação do Senhor Teodoreto de Ciro, quando diz, Com liberdade, vai Jesus ao encontro dos sofrimentos preditos a seu respeito. Por várias vezes os pronunciou aos discípulos, tendo mesmo repreendido a Pedro, que repeliu o anúncio da paixão e declarou que por ele se daria a salvação do mundo. Por isso, apresentou-se aos que vinham buscá-lo, dizendo, Sou eu a quem procurais. Acusado não respondeu, podendo esconder-se, não o quis, embora por mais de uma vez se tenha furtado as ciladas dos perseguidores. Chora sobre Jerusalém, que pela incredulidade atraía para si a ruína e prediz a suprema destruição do templo tão famoso. É ele, é ele a nossa lógica. Por isso, é a ele que seguimos. Seja esse o nosso caminho. Supliquemos a Deus a graça desta percepção e, sobretudo, a decisão de continuarmos, apesar de nossos limites e fraquezas, nesta direção. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Feliz Padroeira Feliz Padroeira